Ah, olha que você me voltou, moleque! Pai, tá de volta, filho! Sabe, rapaziada? Como vocês estão com toda suavidade, tranquilo, tá na paz, porque eu tô me aqui! Mais um vídeozão aqui começando. Quanto tempo eu não apareci aqui? Você me desculpa, você me desculpa. A ausência por esse tanto período de longo de tempo. Mas eu, pai, vai voltar. Voltei. Vou voltar, não. Eu voltei. Eu voltei! Já voltei com um tipo de vídeo que vocês adoram aqui, que eu vou criar um quadro agora, que vai ser o Lista 10, mano. Lista 10. Hoje vai ser Lista 10. Tênis custo-benefício pra 2024. Tênis custo-benefício pra você comprar aí, filho, pai. Tem todos os gostos, tipos e sabores nessa lista aqui. Demorou? Então, mano, já deixa aquele like, já se inscreve no canal. Vamos parar de enrolação. Vamos começar esse vídeo aí. Vamos lá, rapaziada. Primeiro tênis dessa lista. Lembrando que essa lista não está em ordem do melhor pro melhor, pior pro melhor. Tá ligado? Eu só separei 10 tênis aqui pra vocês, de vários preços aí, tá ligado? Mais tênis custo-benefício. Tênis que vai valer a pena você comprar. Demorou? Então, o primeiro tênis dessa lista não pode ficar de fora. Esse aí é padrão. Todo mundo já ouviu falar. Nike Precision 6. Mano, é um tênis que serve pra tudo. Pra qualquer tipo de jogador, pra qualquer tipo de quadra. É um tênis extremamente versátil. Se você quiser comprar pro seu dia a dia, tu consegue também usar tranquilamente. E ele, mano, varia de uma faixa de preço ali de, mano, 260, você consegue encontrar esse tênis dependendo de promoções e coisas do tipo. Até, mano, 450 reais, tá ligado? 400ão ali você consegue encontrar também. Vai depender de cor, vai depender se ele tá em promoção. É um bagulho que você tem que ficar ligeiro, você tem que ficar garimpando, que você consegue encontrar muita promoção boa. E falando em promoção, promoção é desconto, eu tenho meu cupom de 10% de desconto em produtos vendidos e entregues CENTAURO. Então, se você, mano, quiser comprar esse tênis, tá ligado? Vou deixar todos os tênis aqui na descrição e uso o meu cupom de Paula10 na CENTAURO, que você vai conseguir 10% de desconto na sua compra. Só que tem que ser produtos vendidos e entregues por eles, demorou? Segundo tênis aqui da nossa lista é o Under Armour Dagger, mano. Papo reto, o Under Armour Dagger, ele tá no precinho, rapaziada. Você vai encontrar ele ali, mano, numa faixa de 350 a 450 reais. Ele vai depender da cor, da promoção, do dia. É outro tênis que você tem que ficar ali garimpando, até porque ele é um tênis que, na teoria, vai começar aí a cair o seu valor, porque a Under Armour tá trazendo um novo tênis pra substituir essa linha. Então, é um tênis que vai ter muita queima de estoque, é bom você ficar ligeiro. Terceiro tênis da nossa lista, também não pode ficar de fora de nenhuma lista de tênis custo-benefício, que é o Nike Flyby Mid 3. Outro tênis aí, mano, palpa toda a obra. Qualquer tipo de jogador, seja você rápido, cara alto, mais pesado, mais leve, cara, todos os tipos de jogadores vão se adequar ao Flyby Mid 3. É um tênis muito bom e é um tênis que você também encontra muita promoção. Outro tênis que você consegue garimpar bastante. Ele vai variar ali, mano, de 350 a 450 reais ali. Pode ser que você encontre um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, mas vai ficar nessa faixa de preço. Demorou, rapaziada? Quarto tênis da nossa lista é pra você que é fã do 3 listras, filho. Você que é fã de Adidas, tem um Adidas aqui pra você. Adidas On The Game 2.0. Mano, esse tênis é um tênis ali, cara, muito custo-benefício. É o tênis mais barato ali da linha da Adidas, tá ligado? Então, se você tá querendo um Adidas, tá querendo um Adidas custo-benefício pra você não pagar caro, o Adidas On The Game 2.0 é perfeito pra você. Porque você vai encontrar ele, mano, numa faixa ali de uns 300, 400 reais. Várias cores, tá ligado? Vai depender muito de cor, muito de promoção. Lembrando que tem meu cupom de desconto na Centauro, então se você quiser comprar cupomzinho de Paula 10, tá ligado? Então, mano, você consegue encontrar várias opções desse tênis. É um tênis que dá pra você, mano, pra vários tipos de jogadores também, só que ele é um tênis um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais sapão no pé, tá ligado? É um padrão, assim, da Adidas comparado às outras marcas. Então, cara, se você tem um pé mais largo, é um pé, assim, mais não tão fininho, o Adidas On The Game perfeitinho pra você, meu parceiro. Agora, o quinto tênis da nossa lista, o tênis mais simples da nossa lista, o que menos vai ter tecnologia, mas também é o tênis que você sempre vai encontrar muito barato, que é o Under Armour Jet, tá ligado? O Under Armour Jet você vai encontrar ali na faixa de 300 reais até no máximo 350. E desses 300 reais, muitas vezes, você pode encontrar ele até mais barato que isso, tá ligado? Só que é um tênis, mano, realmente feito pra você bater. É um tênis, mano, pra você e pra racha de rua, pra treino. É um tênis que vai ter muito menos tecnologias do que os outros que eu disse aqui na lista, mas é um tênis muito bom também. Em sexto lugar, eu coloquei o Yanis Immortal Elite 3. Na minha opinião, é o melhor tênis dessa lista. Você, mano, papo reto, tu não vai encontrar nessa lista uma combinação de preço com o que ele entrega e com a beleza desse tênis, cara. É um tênis extremamente bonito, papo reto, é nível assim, pelo menos na minha opinião, é nível de tênis de, cara, 900 reais, tá ligado? 800 reais pra mais. Porque, cara, é um tênis ali da linha do Yanis. É um tênis que não é o Zoom Freak padrão, né? Só que é um tênis que traz muita qualidade e muita variação de cor. Então, é um tênis que vai variar muito o preço. Você consegue encontrar ele ali, cara, de 600 até, sei lá, 900 reais, dependendo se for uma cor lançamento e coisas do tipo. Então, mano, é um tênis que você pode garimpar ele ali. é um valor um pouco acima, só que igual eu falei, na minha visão, o tênis custo-benefício é aquele que entrega mais do que o valor que nele tem, tá ligado? Então, mano, ele é um tênis que você consegue encontrar por 600 reais que entrega coisas de tênis de 900. Pegou a visão? Em sétimo lugar, temos o outro Nike, Nike Renew Elevate 3, mano, baita de um tênis, baita de um tênis. Todas as pessoas que compraram esse tênis e falaram pra mim, mano, só ouvi elogios. Tênis que, mano, foi feito pra você jogar em quadra aberta, tá ligado? É um tênis que vai durar bastante, é um tênis que tem um bom solado, tá ligado? E você vai conseguir encontrar ele na faixa ali, mano, de 550, 600 reais, 700 reais, por aí, depende da cor, depende do dia, se tá em promoção, se não tá. É um tênis que você pode ficar de olho aí pra achar uma promoçãozinha bala. Agora, mano, na oitava, eu vou juntar, juntar, junta é complicada. Na oitava e nona colocação, eu vou colocar aí o Lebron Witness 7 e o Witness 8, que acabou de sair o Witness 8, rapaziada. Então, o Witness 7 vai se baratear muito com essa chegada do novo Witness. Por quê? Porque tá saindo de linha, eles vão fazer essa queima de estoque nesse Lebron que tem muita qualidade, é um tênis que tem um amortecimento, cara, absurdo de bom, muito bom mesmo, muito confortável, tanto o Witness 7 quanto o Witness 8. O Witness 7 você vai encontrar ali, mano, de 600 a 700 reais e o Witness 8 você vai encontrar ali na faixa de um, vai, até de uns 750 a uns 900 reais, depende da cor, até porque ele foi lançado recentemente. Então, não vai ter tanta promoção assim, depende da cor, dependendo da cor você consegue encontrar ele no precinho, tá ligado? mas o Witness 7 vai ter muita queima de estoque daqui pra frente, vai ter muita promoção, então, mano, fica ligado, se você gosta de Lebron, quer ter um Lebron, eu tenho, não um Lebron Witness, mas eu tenho vários tênis da linha do Lebron e acho excelente. Então, cara, quer um Lebron no precinho o Witness 7 que é um Lebron também no precinho que você vai conseguir encontrar daqui um tempo o Witness 8. Agora, na décima colocação, o último tênis da nossa lista, um tênis também que tá em muita lista de tênis custo-benefício e até tênis, mano, de nível assim, high tier, tá ligado? Que é o One Take 4, o tênis do Westbrook. O One Take 4, ele, mano, você encontra em muita promoção, papo reto, porque é um tênis que, na moral, eu nunca vi uma modelagem que tem tanta cor. Mano, moleque, tem todos os tipos de coloração que você imaginar, combinação de cor que você imaginar. Então, vai ter pra todos os gostos e pra todos os bolsos também, porque é um tênis que você vai encontrar ali, mano, dependendo da promoção, uns 700, 650 reais, até, mano, uns 900 reais, dependendo se for uma cor lançamento e coisas do tipo. E saiu também, agora, o One Take 5, ou seja, igual o LeBron Witness 8 com o LeBron Witness 7, o One Take 4 tende a cair ainda mais o valor, ter mais promoções pra fazer essa queima de estoque e vender mais o Witness 5, tá ligado? Porque ele foi lançado agora, então a rapaziada tem muito estoque ainda do One Take 4 e vai acabar vendendo mais num valor um pouquinho abaixo. então você vai conseguir um tênis muito bom no precinho se você garimpar certinho. E todos esses valores que eu coloquei dos tênis aqui, mano, são os valores que eu vejo nos sites, só que sem cupom de desconto, sem nada, tá ligado? se você colocar o meu cupom na Centauro de Paula10 você ainda vai ganhar mais 10% no valor que eu coloquei aqui, tá ligado? No valor que ele vai estar. Então, mano, quer encontrar o tênis no precinho? Cola nos links que tá tudo aqui na descrição e esse foi o lista, filho. Pegou a visão? Se tu não pegou a visão tu tá moscando, parceiro, tá ligado? Mas é isso, rapaziada, comenta aqui, mano, se ficou algum tênis que você queria ver nessa lista, comenta que eu vou estar respondendo todo mundo, fechou? É nóis, rapaziada, já se inscreve no canal, deixa aquele like, tamo juntão, um beijo do Tamajata.